vamos nessa meu povo, ligar joinha tá uma saída agora de noite só de leve galera boa noite devagarinho aqui tem um farol aqui tem um farol E aí 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 Eu simbora a galera Vindo carro aí atrás Tô andando maneiro não Eu vou pegar a reta galera, aquela retona Vai ser um teste rápido E aí o pneu tá um pouco baixo tem que encher chegar em casa vou dar um arzinho nele boa noite olha só galera velôzinho bom vou voltar daqui aqui tem uma fossa tô com o estribo no chão deitei demais nessa ó vou deixar ela gradativamente ó vai embalando ó 23 é só 33 aqui tem um tombinho galera ó velôzinho bom tô por aqui gostar aqui na praça para fechar o vídeo vídeo rápido como eu falei pra vocês gostou aqui agora rapaz tá cheio de tomba aqui ó vou deixar o vídeo ali agora vai sem edição hoje galera eu vou subir aqui agora uma garim que aqui é cheio de tomba boa noite aí meu povo vou encostar aqui no claro ó ó pronto vai sem edição galera vou tirar a câmera aqui da capa ó aí a joinha o top speed 42 galera ó o show de bola Ó o freizão Parou